Olá gente, tudo bem? Nós vamos gravar alguns vídeos mostrando alguns casos que nós temos atendido. Esse aqui é o Elijah. A gente chegou aqui e percebeu que o Elijah estava com uma ferida na testa e algumas feridas no corpo. Então ontem nós o atendemos e começamos a tratar do caso dele. E o que marcou, que foi muito forte para a gente, é que a gente perguntou para ele assim Elijah, você tem mais algum machucado no corpo? Você tem mais algum problema que queira nos mostrar para a gente poder tratar? E ele disse sim e desceu parte da calça e mostrou, gente, um corte na barriga, perto do pênis, subindo para a barriga. Mas já cicatrizado e a gente perguntou o que é isso Elijah? Ele falou a minha mãe fez isso comigo. Esse menino tem 10 anos, gente. Foi um menino estigmatizado, considerado bruxo, mas pela graça de Deus foi resgatado e está aqui no orfanato, está sendo cuidado, está sendo ministrado muito amor, muito carinho na vida dele e está sendo plantado no coração dele esperança. Você pode sempre estar orando por ele, por eles todos aqui e ajudando conforme suas possibilidades. Beijo no coração. X! Vai! E aí E aí E aí Obrigado.